Chama com a gente! 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 O tempo já vai acontecer, mas depois desse alguém é Deus E se você voltar atrás, pode ser, é que demais E se parar pra chamar, arra de pessoa, se eu ficar passando em você Seu cabra virar, vai acabar o seu tarde, você pode chorar Por que nada de mim eu não vou ligar E se parar pra chamar, o arra de pesquera E se voltar pra chamar, arra de pessoa, se eu ficar passando em você Seu cabra virar, vai acabar o seu tarde, você pode chorar Eu não vou chorar, eu não vou chorar